Cláudio, quais são os prazos, alertando as pessoas que ainda não declararam seu imposto de renda? O prazo sempre foi abril, mas devido a pandemia, foi prorrogado agora para 31 de maio, que é o prazo final para a entrega das declarações de imposto de renda, pessoa física. Sim, Cláudio, quais são os documentos que é preciso juntar para adiantar o processo da declaração? Tem os dois tipos de declaração, tem a simplificada e a completa. Sempre a gente pede mais a documentação, é os comprovantes de rendimento, as escrituras de casa, lotes que foram adquiridos, documentos de veículos, carro, motos. Precisamos também de comprovante de despesas, dentista, médicos, escolas. E precisamos também de carnês de INSS, se a pessoa é autônomo. Então, são várias documentações, essas são as mais requisitadas. E banco também, extrato bancário para imposto de renda. Certo. Cláudio, quais são as dicas que você pode dar para as pessoas, para poder não perderem o prazo, poder agilizar rapidinho? Tentar, sim, trazer para o seu contador ou fazer o mais rápido possível, para não deixar para a última hora. Porque muita gente deixa para a última hora, a gente pode perder o prazo e pagar multa. Certo. Cláudio, agora eu gostaria que você nos falasse sobre a possibilidade da doação de uma parte do imposto para as OSCs, as entidades, nos alertar as pessoas que elas podem doar para as entidades aqui do nosso município. Roseli, isso é uma boa pergunta. E pessoas não sabem, o dinheiro que a pessoa doa fica aqui na cidade. Não vai para o governo federal, estadual, prefeitura, fica para as entidades. Nessa época agora, até dezembro, você pode doar 6% do valor devido. Agora, como é março, abril, maio, você pode doar 3% do valor devido. Esse valor, se você joga na declaração, ele é deduzido do imposto, ou se a pessoa tem imposto a restituir, ele volta para a pessoa. E o dinheiro fica aqui na cidade, para as entidades. Eu, como fui presidente de uma entidade, lá do Lar São Francisco, ajuda muito essas doações. É de grande valia, é muito importante essa doação. É você ser um cidadão, cidadão que está ajudando as crianças. Essa doação vai para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança, depois é repassado para as entidades. e orientar os contadores, as pessoas que declaram a declaração completa, doem, façam essa doação, que vai ajudar muito as crianças da APAI, do Lar São Francisco, Projeto Reconstruindo Vídeo. São várias entidades cadastradas que recebem esse dinheiro. E os velhinhos também, do São Vicente de Paulo, não é isso? Tem os idosos também, você pode doar para os idosos. Não sei se eles estão cadastrados, mas a prefeitura criou o Fundo do Idoso, que vai poder fazer essa doação para o Fundo do Idoso, que vai repassar para os velhinhos o São Vicente. Então, a pessoa que for fazer a sua declaração, se ela não sabe como fazer, ela pode lembrar ao seu contador de fazer, então, essa doação à parte do imposto devido? Isso. A pessoa pode optar. fala, não, eu quero doar. Aí o contador ou ela vai no programa e faz a doação, tira o imposto, que é um DARF, a pessoa paga, e já automaticamente, já cai na conta do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui do municipal. Então, pessoal, olha, é muito importante. Você já tem mesmo que fazer essa declaração. Não custa nada, como o Cláudio disse, tão importante para você, pode não ser nada, mas para as entidades é uma quantia importante, que um pouquinho de cada um vai ajudar bastante as entidades do nosso município. Eu estou aqui no Lar São Francisco de Assis, vou falar agora com a coordenadora, Lília Lima. Lília, nos fale da importância dessa doação do imposto de renda para as OSCs aqui do município. Então, a doação do imposto de renda é muito importante, pois ela vai para um fundo. Esse fundo se chama FIA. Esse fundo vai ser, ele vai juntando esse dinheiro, essas arrecadações de todas as pessoas que doam, ou grandes empresas, ou até mesmo a gente mesmo, a pessoa física que doa. Esse dinheiro vai para esse fundo. Esse fundo volta para todas as instituições da nossa cidade. Nesse fundo, o que as instituições fazem? Nós temos um grupo, que é o grupo do CMDCA. Nesse grupo, é discutido esses assuntos. E a gente faz os planos de trabalho, os projetos, para estar redistribuindo esse dinheiro. Esse dinheiro não vai só para uma instituição, mas para nove instituições da nossa cidade que trabalham diretamente com crianças e adolescentes. Certo. Lilia, então, se as pessoas que forem declarar o seu imposto de renda, se elas não quiserem doar esse dinheiro, ele vai se perder. Isso, Roseli. Infelizmente, as pessoas que não quiserem fazer essa doação, ou porque às vezes alegar é muito difícil. Não, não é difícil. Você contribui, você fez seu imposto de renda, você foi lá, declarou ele, tem uma página lá, que o contador mesmo clica e ele vai para esse fundo. Se a pessoa não doar, esse dinheiro vai para os cofres públicos. Então, a nossa cidade vai perder. Por quê? Porque se esse fundo vier para o FIA, esse FIA vai ajudar muitos adolescentes e as nove instituições da nossa cidade que precisam tanto. Então, Roseli, aproveitando desse momento que o presidente colocou, prorrogou mais essa contribuição, que vai até agora, dia 30 de maio, vão pedir para todos os empresários, as pessoas físicas, tanto físicas quanto jurídicas, que vá até seu contador, peça para doar para o FIA. Gente, é muito importante essa doação de vocês. O montante, às vezes, você vai achar assim, vou doar, mas vai cair 40 reais. Mas pensa, se todas as pessoas físicas ou jurídicas que doassem o seu imposto nessa rescisão vai para esse montante que vai juntando. Então, é um grão de areia, mas que para todo mundo já dá uma construção muito grande. Então, vamos ajudar, gente.